Olá pessoal, aqui para mais um vídeo do VANDU RIDER. Estou aqui em França, nem sabem onde é que estou. Vim aqui dar um passeiozinho de mota, já apanhei aqui um bom bocado de chuva e agora resolvi colocar aqui a câmera para falar aqui um bocadinho com vocês sobre a Suzuki. Hoje vai ser um vídeo dedicado à Suzuki. E porquê? Porque eu vi aí esta semana um anúncio de um concessionário Suzuki em Portugal a fazer uma promoção, digamos assim, à Suzuki Vestrom 800D. Ou seja, a mota custa 11.500€ e eles estão a fazer uma promoção para 10.700€ e ainda oferecem mais o pack Vestrom, que inclui crash bars, proteção de cárter, um suporte do descanso maior um bocadinho. Ou seja, a mota está aqui com desconto de à volta de 1.300€ ou 1.300€ e poucos euros. Embora isso seja bom para quem esteja a pensar em comprar uma mota dessas, eu fiquei a pensar qual é o motivo que leva a fazerem uma promoção a uma mota destas, não é? Uma mota que não conheço nenhum motovlogger, já vi vários test rides desta mota e já tenho visto algumas reviews já de pessoas que andam com a mota há alguns meses, já com vários quilómetros percorridos e não vejo ninguém a falar mal da mota. Inclusive, a mota até ganhou um prémio no final do ano passado, ganhou o prémio Trophy e qualquer coisa, não é? O que eu acho muito estranho é a mota não estar a ter vendas nenhumas, porque pelo menos eu ando na estrada, passam muitas motas por mim, não é? A gente cruza-se e ver se tramos 800, pá, não vejo nenhumas, sinceramente. Vejo muitos test rides, mas comprá-la está quieto, não vejo nada, não é? E então, eu venho aqui falar um bocadinho sobre isso, porque eu estive ontem no site da Suzuki, a ver o que é que a marca tem, a nível de oferta, pá, e fiquei, acho que a palavra certa é fiquei chocado, não é? Fiquei chocado por ver que a mota tem desportivas, tem a Ayabusa e a GSX-8R, sendo que a GSX-8R, não sei quem é que considera aquilo uma mota desportiva, em primeiro lugar é uma mota que dá 210 km por hora reais, não dá muito mais que isso, não é? Normalmente a malta que compra motas desportivas gosta de, pronto, andar a velocidades mais elevadas, e gosta de motas com um tipo de performance diferente, e portanto, até por curiosidade, fui ver ao YouTube, além de ter tido muita dificuldade em encontrar vídeos da GSX-8R, vi lá um vídeo que dizia velocidade real de GPS, 203 km por hora, uma coisa assim, mas é muito difícil de arranjar até vídeos dessa mota. Aí abusas, pronto, já se sabe, é um canhão, não é? É uma mota muito, muito fixe, depois das motas de estrada, tem a GSX-1000, basicamente, e a GSX-8S, GSX-8S, que é a Naked, não é? Depois tem aquela SV, 650, pá, mas essas motas, e eles não devem vender sequer uma mota por ano dessas, não é? Ninguém quer aquilo. Ou seja, tem mais duas ofertas em motas de estrada, e depois na Estrela, tem a V-Strom, 150DE, e a V-Strom 800DE, não é? Sendo que a V-Strom, 1050DE, para quem vai à Suzuki procurar uma mota dessas, eu posso já dizer que eu fiz o Testride, à 1050DE, e foi das poucas motas que me meteu receio, por causa da altura que a mota tem ao solo. E eu meço 1,85m e não me senti confortável a pôr o pé no chão, percebem? Portanto, e claro, isso tudo conta, não é? Qualquer pessoa com 1,80m sente uma dificuldade enorme, não sente confiança nenhuma a conduzir uma V-Strom, 150, não é? E depois, claro, as outras marcas também aproveitam-se disso, e vão-lhes lá comer os poucos clientes que eles têm, não é? Basta ver a Africa Twin, que saiu agora, a Adventure Sports, com jantes da nova à frente. E vi aí um vídeo de um motovlogger português, que mede 1,70m, a dizer que conduziu a mota, a mostrar a conduzir a mota e a chegar com os pés ao chão, perfeitamente, numa Africa Twin, não é? Agora imaginem, uma pessoa com 1,70m ou 1,75m, que anda à procura de uma Big Trail, não é? Vai à Suzuki, nem sequer tem, basta sentar-se em cima dela, com um descanso pousado, nem tem coragem de fazer um test-trade à mota. Vai à Honda, testa a Africa Twin, não é? E compra a mota, basicamente é isso, não é? E em relação à 800DE, pá, uma mota tão boa, toda a gente fala tão bem da mota, e as vendas, pá, não consigo entender qual é a ideia que a Suzuki tem em relação à sua estratégia de continuidade da marca a nível de motas. Uma marca tão fiável, que continua a estar sempre ali no top 3, é Honda, Yama e Suzuki, andam ali sempre as 3 coladas umas às outras a nível de fiabilidade, qualidade de construção, etc. E a marca parece que não aproveita isso. Não sei se também há um problema, não só da marca a nível mundial, como às vezes do importador, não é? Às vezes está-me em conta, os importadores acabam também por serem mais ou menos interessados na forma como divulgam a marca, não é? E os concessionários igualmente, não é? Porque quando vamos a um concessionário da Suzuki, que normalmente são concessionários, hoje em dia são concessionários multimarcas, e só a título de curiosidade, vou-vos só contar isto, se calhar a maior parte de vocês já sabe. A última vez que eu fui ao Antero, ao Antero, à Vila Nova de Gaia, eu perguntei lá ao funcionário onde é que estavam as Suzuki, os ver-se tromo, e ele disse que já não tinha um Suzuki lá à venda. Portanto, pronto, só para terem noção, não é? Já nem é uma questão, e o Antero tem BMW, tem Benelli, é um concessionário multimarcas, e portanto, deixou de ter Suzuki, não é? Ou seja, as pessoas até já fazem conta ao espaço que as motas ocupam lá, e que não têm retorno nenhum, não é? Penso eu que possa ter sido isso. E a minha pergunta é, porque é que os concessionários, por exemplo, a marca, o importador em Portugal da Suzuki, por exemplo, não chega, e por exemplo, há motovloggers, não é? Motovloggers bastante conhecidos e com alguma influência, pá, podiam pegar, pá, olha, vamos-te emprestar uma V-Setroma 800, ou outra qualquer, uma Suzuki, pá, durante 6 meses, tu andas com a mota e tal, dás a tua opinião, sincera, é o que for, vou ou má, mas andas com a mota e fazes vídeos e tudo. Pô, pá, podia ser uma forma, podia ser uma forma da marca, da marca poder começar a impulsionar um bocadinho mais as suas vendas, não é? E aproveitar um bocadinho também o... Pá, o motovlogger em Portugal, eu tenho reparado, tem crescido bastante, tem entrado novos motovloggers, e os que estão, têm vindo a crescer, até na forma como produzem os vídeos, como editam os vídeos, a nível de conteúdo, e nota-se que mesmo a nível de subscritores e tudo, que o motovlogger em Portugal tem estado a crescer bastante nos últimos meses. Pá, e as marcas podiam aproveitar um bocado, porque aqui há uns anos instaurou-se muito a coisa de... Pá, essas revistas que havia de motas, ó pá, como é lógico, toda a gente sabe isso, não é? Aquilo são conteúdos pagos, não é? E, claro, as opiniões, não é? Opiniões muitas das vezes enviesadas, porque ninguém vai estar a falar mal, ninguém vai estar a falar mal de quem lhe está a pagar para colocar um anúncio, não é? Na sua revista. Pá, isso cria um bocado de desconfiança por parte de muita gente que está interessado em comprar motas e que antigamente comprava as revistas e, conforme eu disse, muitas das vezes opiniões que não eram totalmente corretas, eram completamente enviesadas. Pá, isso acabava por tirar muito da parte da honestidade e da sinceridade da coisa. Hoje em dia, com os motovloggers, que não têm nada, que não são patrocinados para falar bem ou para falar mal de uma moto ou de outra, apenas fazem um test ride, seja um test ride de uma hora, ou andem com a moto durante... Há stands que emprestam as motas a motovloggers durante algum período de tempo, vários dias, não é? Uma semana ou um mês, e acaba por... Os motovloggers acabam por dar uma ideia muito mais concreta de quais são as principais valências e defeitos que as motas têm e acaba por ser um conteúdo muito mais informativo e muito mais fiável para quem está a pensar em comprar esse tipo de motas. E pronto, era um bocadinho porquê que eu queria falar sobre a Suzuki. Tenho pena que a marca esteja assim, mas não vejo jeitos, porque isto é uma coisa que já anda há bastante tempo e se a marca quisesse mesmo fazer alguma coisa para mudar, já tinha feito durante o ano passado, não sei qual é a ideia que a marca tem em relação às motas. Espero que nunca acabem de fabricar motas. E já agora, peço-vos a vocês também, subscritores e visualizadores, quem é visualizador, clica aí no botão de subscrever o canal, não custa nada, vocês não pagam nada por subscrever o canal e acabam por ser notificados sempre que eu lanço aqui um vídeo novo, não é? Para quem é novo aqui no canal, eu comprei também recentemente uma CRF300 Rally, portanto, vão sair conteúdos aqui com a Honda Goldwing e conteúdos com a Honda CRF300 Rally, alguns conteúdos na vertente off-road também, e portanto, dêem aí a vossa opinião em relação à Suzuki, o que é que vocês pensam? Não sobre a marca, porque sobre a marca acho que não há muito a falar, é uma marca super fiável, é uma marca muito boa, que acho que a maior parte das pessoas tem em boa conta, mas digam-me, quando vocês pensam em comprar uma mota, porque é que a Suzuki não é a mota que vocês compram, ou não é uma mota da vossa preferência, quem comprou uma mota recentemente. Ok pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço e vemos no próximo vídeo.